Alô, minha rapaziada da Liga de Veteranos da Zona Oeste! Nós estamos aqui, ó, sem ar-condicionado ainda, num novo estúdio, montando um novo estúdio da Rádio Opção, mas gravando conteúdos, né? Não podia deixar de gravar com essa rapaziada que sempre me dá moral, me ajuda e muito. Resultados do Campeonato da Liga de Veteranos 2023. Panela 2, 2 para o Zebra Master. Jogão de bola, onde o Panela abriu 2x0 e cedeu o empate no final. O jogo foi marcado por um pitilho jogador, Leto Bolão. De novo, Leto Bolão? Tá de brincadeira, Leto Bolão. Ao ser substituído, Leto Bolão discutiu com o treinador russo. Treinador que vem sendo questionado pela torcida por causa das substituições. Tá sendo muito questionado. Parado na esquina 3, 1 para o Ventania. Jogo que salvou a pele do treinador Cleí, que continua na corda bamba. Beira Rio 1, 0 para a União do Boiobi. Grande vitória da equipe do Beira Rio. A forte equipe do União do Boiobi continuam afundando na tabela, esquecendo de jogar bola para ficarem reclamando. Só ficam reclamando. Nacional 3... Não, Nacional 2, 3 para o PSV. Jogo de grande virada com o golaço do Michel no finalzinho, que garantiu a vitória do PSV. O atual campeão Imperial 5, 2 para o Sabadaço. O atual campeão não tomou conhecimento e atropelou o Sabadaço. E falando de Imperial, quero abraçar o ex-aniversário do Barbosa. É o homem que faz tudo. O homem do dinheiro lá do Imperial. Irmão, em nome da Rádio Opção, feliz aniversário. Valeu, Marcão. Valeu, rapazinhada. Tomara que vocês gostem desse conteúdo que nós estamos gravando aí da Liga de Veteranos.